E agora a gente está naquela época do ano em que é muito comum duas sensações. A primeira é a de dever cumprido, né? E a segunda é justamente o contrário. Acho que a gente não deu conta de fazer tudo que era necessário. Aí se a gente junta isso a dezembro, que é o mês que passa voando, muitas vezes o que era para ser bom acaba se transformando em algo ruim. E daí, o que a gente faz? Então, para bater um papo agora comigo e com você também que está em casa, o psicólogo Alex Cambruzzi. Alex, boa tarde. Oi, Tata. Boa tarde. Tudo bem? É uma satisfação novamente estar aqui no Vermais Oeste. Que legal. Estou bem com você? Tudo bem. Me fala uma coisa, Alex. É muito comum nessa época do ano a gente ficar meio enlouquecido. Dezembro é um mês que é curto. Aí você acha que está faltando fazer. Isso é uma sensação normal? Acontece com todo mundo? Então, Tata, é normal sim haver essa oscilação nesse período. Isso porque a gente tem uma linguagem social, um simbolismo, com cores, com sons, com luzes, que vai afetando os nossos sentidos, os sentidos do corpo humano, e vai também nos reconectando com memórias que estão lá guardadas a respeito de momentos que passamos mais alegres, mais entristecidos em outras datas. Então, é natural haver uma oscilação, é natural haver um pouco mais de correria, de pressa da nossa parte por causa de tudo isso. O que não é natural? Quando essa oscilação, ela se torna contínua. Quando a gente passa esse período de festividades, isso ainda continua se fazendo presente. Aí a gente vai fazer uma continha bem fácil. Sete dias. Se depois de sete dias de terminado esse período de festividades, eu continuar oscilando com o meu humor, se eu estivesse sentindo muita ansiedade, tristeza, muita raiva, desprazer com as coisas, aí é importante fazer uma avaliação junto a alguém da área da saúde mental, que é o médico ou o psicólogo. Bem, 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Para todos nós, que essa coisa fica em casa, não sai, não encontra as pessoas, muita gente desenvolveu ansiedade. Quer dizer, ansiedade leve eu acho que é comum. Mas essa ansiedade de não saber o que fazer, não saber o que vai acontecer, como é que a gente consegue identificar se a nossa ansiedade está dentro do nível ou se ela está demais? Boa marcação essa sua fala, tá? A respeito de que a ansiedade é natural, ela é protetiva. Ela precisou existir no ser humano para que a gente pudesse lutar, enfrentar as coisas e continuar vivendo, evoluindo. Acontece que a ansiedade, quando ela está em um nível moderado, grave e em continuidade, a gente não sai do estado que nós chamamos de estado de aleta, ela gera prejuízos para a nossa saúde. E aí, como é que a gente vai fazer essa marcação? Observar, tenho um medo de algo, uma ameaça de algo que é concreto ou é algo que possa vir, que ainda não apareceu, que ainda não surgiu. É só o meu pensamento que está gerando esse estado de alerta. Ali a gente já tem um bom marcador para avaliar se essa ansiedade está sendo funcional ou não. Como é que a gente vai olhar em relação a sintomas? Nós temos respostas que são psíquicas, mentais, e respostas que são fisiológicas. Se eu estou tendo tremor em algumas regiões do meu corpo, se eu estou tendo nó na garganta, dificuldade de engolir, taquicardia, o batimento cardíaco está muito acelerado, se eu estou sentindo calafrios, isso são sinais físicos. Se o meu pensamento, ele não consegue focar no que eu estou fazendo naquele momento, se está muito acelerado, se eu vou dormir e eu não paro de pensar, são sinais mentais. Esses são bons marcadores que se as pessoas observarem, elas vão conseguir fazer a identificação se a ansiedade está indo além do que é o natural, do que é esse normal que a gente poderia dizer. Entendi. Então, sempre prestar atenção no corpo, né? Alex, acho que é uma coisa muito importante e muitas vezes passa batido e depois eu vejo, mas eu acho que agora, principalmente, é olhar para si, né? Mais ainda, nessa época de final de ano. Exatamente. O corpo, ele manifesta muito tudo isso, tá? Então, a gente consegue fazer essa visualização de que algo não é natural com o ambiente. Eu estou em um momento de relaxamento, estou assistindo um programa de TV, estou assistindo um filme, ou estou num lugar prazeroso e eu não consigo me conectar com aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele instante. Eu estou ali inquieto, os meus pensamentos estão pairando para todos os lados. São sinais que a gente pode utilizar como marcadores para identificar uma ansiedade elevada. Que legal. E a gente está chegando na época do Natal, que apesar de corrido, como a gente disse, Natal, ano novo, final de ano, Natal, é aquela celebração de família, né? É um momento que a gente reúne todo mundo, muita gente não vai poder se reunir, né? Para a gente, não vou falar ressignificar, porque ressignificar é mudar o significado, mas como é que dá para fazer para a gente passar o Natal com a família, mesmo não estando em família? O que que tu diria, sim? Existe algum ritual que a gente possa fazer? Existem estratégias, existem ideias que eu acho que a gente pode implementar com criatividade nessa fase e que vão entregar para nós o vínculo. Porque esse é um Natal que, infelizmente, realmente não vai acontecer tanta presença. Mas o vínculo, ele une, o vínculo, ele aproxima. E é nisso que a gente vai precisar investir. Então, você pode escrever um poema para essa pessoa, você pode dedicar uma música para ela, você pode mandar uma mensagem. A questão das videochamadas, e não só no momento da ceia, durante o período que vai anteceder esses dias, no período que passar das festividades, fazer essas videochamadas. Eu tenho alguns pacientes que eles estão fazendo memórias, estão resgatando fotos de antigamente, enviando, relembrando de outros momentos onde houve a oportunidade de haver a presença, fazendo colagens. Já tive paciente que preparou colagem para colocar lá na mesinha de Natal, como uma brincadeira, como uma frase que é comum ali daquela pessoa. Então, eu acho que a gente vai ter que utilizar bastante a nossa criatividade. Tem uma outra coisa que eu já ouvi também em consultório, dado que eu queria dividir, eu achei muito lindo. É assim, a questão das serenatas, né? Que você vai até o local, mas você fica distante, mesmo assim está tendo essa conexão. Já tive paciente que trouxe a história de plantar uma flor lá no quintal dos seus avós, para fazer um ritual com distanciamento, mas investindo no vínculo. Muito lindo isso. E é a hora da criatividade mesmo, né? E para a gente encerrar, o ano novo está chegando, a gente ainda continua nisso, tem muita gente aí para não perder aquele último fio de esperança de que tudo vai dar certo. O que você diria para essas pessoas? Então, lembrar que isso vai passar. Está demorando, fato, né? A gente dizia isso no início da pandemia, vai passar, era uma esperança, está demorando, isso tudo vai passar. Compreender que os nossos sentimentos, eles possuem fluidez. E o paradoxo das emoções é que, quanto mais nós aceitamos elas, nós as aceitamos, mais elas fluem. Claro que a gente não está falando aqui de um transtorno mental, né? Quando a gente tem um transtorno mental, essa regulação emocional, ela acaba não acontecendo, fica presente ali a ansiedade por muito tempo, a euforia ou a tristeza. Mas sempre pensar que se a gente não está sofrendo com um transtorno mental, isso vai passar. Então, é permitir que o tempo, ele se revele, ele dê continuidade, manter-se ativo com as atividades, manter-se com os cronogramas acontecendo. Então, a programação que a gente está preparando aí para o final de ano, para o ano que vem, o que eu vou fazer, como é que vai ser, tudo isso vai nos ajudando a tomar uma dose diária de um remédio que se chama tempo. Obrigada, muito obrigada. Espero que você em casa tenha aproveitado as dicas.